Olá, muito bem-vindos. De volta aqui ao GPS Entrevista. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. A gente vai falar de um tema muito sério, que é feminicídio, aqui no Distrito Federal. Comandante-geral da Polícia Militar, aqui de Brasília. Comandante Ana Paula, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la. Obrigada. Eu agradeço o convite da GPS. É importante a gente poder falar da nossa corporação nesse momento. Algumas dificuldades, alguns enfrentamentos que a gente tem em desafios pela frente. E eu só fico grata em poder falar em nome da corporação. Comandante, como eu falei na abertura dessa entrevista, o feminicídio é um tema que está colocando todo mundo em alerta em relação aos cuidados, como realmente, principalmente para a imprensa, como noticiar esses casos. Como a senhora orienta isso? Bom, o problema do feminicídio é um problema que é não só de polícia. A polícia está preparada, a gente está procurando capacitar o nosso policial, porque ele é que vai dar direto com essa vítima. No entanto, a gente precisa de uma ajuda geral da sociedade civil e principalmente da mídia. A forma como você mesmo comentou, da gente abordar o assunto, tratar o assunto, não dar tanto sensacionalismo àquele agressor, isso contribui muito. E levar o nome da mulher, encorajar ela, mostrar a capacidade que ela tem de se superar, de se livrar de uma pessoa que ela... Porque muitas vezes o feminicídio acontece dentro de casa. Então, a polícia não está dentro de todas as casas. E toda casa tem uma cozinha que tem uma arma branca, que tem uma faca. Então, as possibilidades de acontecer isso e a polícia chegar a evitar, é difícil se a sociedade civil e a própria mulher entender o momento que ela está vivendo. E aí eu digo à sociedade civil, quando eu falo do vizinho, que escuta muitas vezes os gritos em casa, ele é capaz de ligar para a polícia, de reclamar de um som alto, mas não reclama porque um agressor está discutindo ali com a mulher. A senhora não completou ainda um mês no cargo de comandante-geral, é a segunda mulher a ocupar esse cargo aqui em Brasília. Passa um filme na cabeça da senhora ao ocupar esse cargo? Uma mulher nova, jovem, dinâmica, e de repente fala, olha, eu entrei na corporação lá em 94, hoje eu cheguei ao comando. Passa um filme na sua cabeça? Sim, eu completei 30 anos de serviço agora e eu lembro exatamente o dia que eu cheguei e toda a minha preparação para chegar agora. A gente entra e entra com essa vontade. Não são todos que vão sair coronéis e não são todos que vão ser comandante-geral. Então, assim, eu tenho uma história na minha carreira que eu me preparei para isso. E eu acredito que, nesse momento, eu estou no lugar certo, porque fui colocada e vou enfrentar isso aí com muita coragem, com muita fé, com muito apoio dos meus amigos e de homens e mulheres junto à corporação. A senhora assumiu esse cargo num momento muito delicado, num momento de instabilidade política. A senhora acha que uma mulher, tomando conta da corporação, acalmou um pouco os ânimos e deu uma oxigenada na polícia militar? A figura da mulher na corporação tem 40 anos e quando veio, veio com esse ar de humanizar. E aí, aos poucos, aquelas mulheres lá atrás que deixaram, que plantaram a sementinha, deixaram um legado muito importante que hoje é o crescimento. Hoje a gente sabe que a gente é capaz de chegar a qualquer situação. E hoje, eu aqui na função de comandante-geral, eu gostaria até de falar para todas as mulheres, de qualquer que seja a profissão, que nós conseguimos estar, nós conseguimos fazer tudo o que um homem faz. E quando eu entrei, lá atrás, a mulher só ia até o posto de capitão. Olha isso. Então, era injusto a gente fazer os mesmos cursos, passavam por todos os treinamentos iguais e só íamos até capitão. E, graças a uma mudança na legislação, hoje as mulheres conseguem chegar ao topo. Agora, a senhora, obviamente, deve ter passado por algum momento de constrangimento ou por ser uma mulher numa corporação predominantemente masculina. Isso a senhora percebe? Esse machismo intrínseco, aquele machismo oculto, mas que a senhora, no seu olhar, consegue perceber quando alguém não consegue receber uma ordem de uma mulher? Eu não tive tanto problema durante a minha carreira. Eu acho que é uma questão de aprendizado, de postura. em um momento em que eu realmente passei bem no comecinho da carreira, mas eu consegui ter poder de fala e a corrigedoria da corporação conseguiu resolver essa situação. Então, assim, a gente tem uma corrigedoria forte e que a mulher basta ela se pronunciar. Se ela está passando por algum tipo de problema desses, em relação a machismo, eu não gosto muito de falar que seja machismo dentro da corporação. Mas a gente sabe que existem as diferenças, as pessoas têm comportamentos, educações diferentes, mas a gente consegue combater isso dentro da nossa corporação. Qual é o maior desafio que a senhora acredita que vai enfrentar? Começou agora no comando geral, mas tem uma longa história ainda pela frente. Onde é que a senhora está realmente em alerta para realmente conseguir bons números? Então, eu comecei a minha gestão já anunciando que eu iria cuidar do nosso policial, cuidar da saúde mental do policial, porque é uma profissão extremamente com nível elevado de estresse. A gente lidar diretamente com a criminalidade e a gente ter que tomar uma decisão em um espaço muito curto de tempo. A partir do momento que você recebe um chamado para atender uma ocorrência, você já tem que ir preparado e saber que ali você vai ter que tomar uma decisão, quer seja de cuidados numa abordagem, quer seja de lidar, de impedir ou salvar vidas. Então, é uma profissão muito estressante no seu dia a dia. Então, a minha primeira pauta foi essa, cuidar do nosso policial para que ele consiga dar uma entrega de excelência para a sociedade. Nós estamos aqui para isso, para servir, somos servidores e a gente quer fazer isso com a maior capacidade possível. E aí, um dos temas é esse. Eu também tenho o desafio do nosso efetivo, que é um dos menores de todos os tempos. Mas o secretário de segurança e o governador estão bem sensíveis a essa pauta. A gente está com um concurso em andamento e provavelmente consiga já iniciar essas turmas em junho desse ano. Aí a gente tem uma formação de mais ou menos oito meses e a gente dá essa entrega de mais, provavelmente, 1.200 policiais. E aí, manter essa situação de concursos anuais. Por quê? Porque a gente tem um número expressivo de policiais que já estão prontos para pedirem para a reserva remunerada. Então, esse recompletamento do efetivo é um grande desafio também. E já existe um déficit muito grande de policiais aqui na capital, né? Sim, sim. A gente tem uma previsão de 18.600 policiais e hoje nós temos 10.200. Eu acho que é quase o dobro do efetivo de hoje, né? Exatamente. Agora, como que a senhora pretende tratar da saúde mental dos policiais? Porque o policial, ele sabe que vai sair de casa, mas não sabe se volta. É sempre essa tensão, esse risco. É todo dia vivendo como se fosse o último, né? Por conta da criminalidade. Claro que em Brasília a gente vive uma situação diferente de outras cidades, ainda bem. Mas isso também é um tensionamento para o policial. Com certeza. A gente tem o nosso quadro de saúde, médicos, psiquiatras. Hoje a gente está com um psiquiatra só. No entanto, já com um concurso em andamento também, já nos finalmente. E vamos fazer um contrato imediato de três psiquiatras, sendo mais dois cadastro reserva. Como isso ainda requer um tempo, a gente vai ter o apoio agora do Corpo de Bombeiros, que vai nos ceder alguns psiquiatras para atendimento três vezes por semana na nossa unidade de saúde. Isso ajuda porque a gente consegue ter um controle maior daquele policial que realmente está precisando desse apoio, né? E juntamente com alguns psicólogos. Então, e dentro dos quartéis, a gente já está fazendo um trabalho, desde a semana passada, com a nossa capelania. Então, a gente tem um grupo de policiais que envolvem, né? Na área espiritual, psicólogos, que vão lá dar o atendimento, entender, fazer o monitoramento do nosso policial, que por muitas vezes a gente não sabe que ele está passando, não tem, não é nem, não digo coragem, ele tem um receio de procurar ajuda. E aí, às vezes, você levando esses profissionais até os quartéis e conversando, talvez o policial lhe demonstre mais. E é um pedido que eu faço sempre um para os outros quando eu faço as visitas nos quartéis. Olhem para o seu companheiro, olhem para a sua companheira do lado, né? Identifique, converse, anuncie o problema. A senhora, obviamente, está há pouco tempo no comando geral, mas a senhora estava no subcomando antes. E, nesse tempo, a senhora percebeu algum aumento de números de casos de policiais que precisavam desse apoio? No ano passado, a gente teve um ano bem atípico. A gente passou por uma situação do 8 de janeiro. Isso abalou a tropa, sem julgamentos ao que vai acontecer, o que foi feito, porque isso a justiça já está fazendo. Mas a tropa, eu senti que existiu uma queda. A gente precisa fortalecer a nossa corporação novamente. Então, por isso, identificar, a gente teve um número maior, mais crescente de atendimentos psiquiatras, sim. Já está trabalhando. E por isso esse olhar atento, sabe? A gente fez uma pesquisa, assim, de um ano para o outro, né? Teve o ano da pandemia também, que teve aquele aumento também expressivo. Mas, ano passado, a gente realmente teve, e por isso, essa atenção com o policial. Acho que essa visão feminina também é muito importante na corporação, né? Sem dúvida, o olhar cuidadoso da mulher. Da mulher, né? Falando nisso, como que a senhora vai atuar para incentivar que outras mulheres ingressem também na corporação? Bom, a gente já teve agora, nesse concurso, que foi liberado pelo STF, a inclusão de todas as mulheres que atingiram a nota. Elas estão passando por os processos naturalmente. E a gente está revendo a nossa legislação. Semana passada, já me apresentaram. É um outro desafio atualizar a nossa legislação. E uma delas é esse número de policiais militares femininos. Comandante, a gente, como eu falei anteriormente, Brasília vive numa ilha da fantasia, né? Digamos, em criminalidade. Claro que tem seus pontos mais... que a gente fica em alerta, né? Alguns pontos do Distrito Federal. Mas, recentemente, um policial foi morto em São Paulo numa caçada a criminosos, né? E ele é filho de um agente da Polícia Civil aqui. É o segundo, na verdade, o segundo filho desse agente que morre por conta do crime. O ministro Lewandowski, que assumiu recentemente o Ministério da Justiça, declarou que vai pedir um apoio em massa de todas as corporações, de todas as secretarias de segurança para combater o crime organizado. Essa missão é impossível? Sim, a gente tem que... a gente não pode fechar os olhos, né? Achar que a Brasília realmente é diferenciada em relação aos outros estados da federação. Mas a gente está sempre... tendo sempre que se preparar, pedir apoio, sim, do governo federal para que a gente tenha uma polícia cada vez mais equipada, mais pronta, preparada, né? E a Polícia Militar do Distrito Federal, ela é, sim, uma das melhores do Brasil. Então, a gente sabe que o nosso policial, ele está preparado, a gente tem o treinamento certo. Quando eu falo que um dos desafios é o efetivo, exatamente por isso, para não sobrecarregar o policial militar. Mas a ajuda do Ministério da Justiça vai ser muito importante, a gente, em termos de equipamentos, de nos preparar para não deixar que Brasília se torne um outro estado, que eu não preciso falar o nome, mas que outros estados da federação que sofrem muito com a criminalidade. Não tem como falar sobre incentivo, sobre melhora de desempenho profissional sem falar de salário. Isso é natural. Recentemente houve um reajuste das forças de segurança aqui, mas a PM ficou satisfeita com esse reajuste ou vai lutar para novos benefícios? Não. O salário do policial militar do Distrito Federal já foi bem melhor em relação aos outros estados. Isso é uma luta, sim, também. Também a gente não vai parar, não foi, não é o suficiente, mas vamos se apresentar à nova proposta e o governo do Distrito Federal está atento a isso e vai entrar nessa luta junto ao governo federal também. Tá bom. Comandante, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa GPS Entrevista. Foi um prazer recebê-la e a gente deseja muito boa sorte. Não sorte, né? Uma boa missão aí nessa sessão, o comando geral. Eu que agradeço. Estamos à disposição e confiem e acreditem na nossa Polícia Militar do Distrito Federal. Confiem e acreditem. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho